Olá, muito boa noite! Estamos de volta, claro, estamos de volta aqui para o convívio alegre que a gente tem todas as noites, de segunda a sexta-feira. O consumidor em pauta esteve fora do ar durante muito tempo, desde o dia 17 de março, mais ou menos, quase dois meses, quase um mês, não me lembro bem, ou quase dois meses, mas hoje nós estamos de volta. E vamos ficar aqui, só que de uma maneira um pouquinho diferente. E vocês já notaram que as coisas são diferentes, eu estou aqui em casa, estou no meu escritório, tem muita coisa aqui, eu estava olhando as fotos do meu escritório aqui, vou mostrar para vocês, qualquer dia desse aqui, para vocês verem como eu era bonito. Bom, não, bonita nunca fui, mas eu era, tinha cabelo, tinha bigode, tinha essas coisas todas, mas eu vou mostrar para vocês ainda, qualquer dia, dessas fotos aqui do meu escritório. No fundo, vocês já estão vendo os meus livros, a minha coleção de canecas, meus quadros e essas coisas todas. Então, nós estamos de volta, com um prazer enorme, nós vamos tratar diariamente, sempre a partir das seis horas da tarde, de direito do consumidor, direito do trabalho, direito comercial e direito previdenciário, direito imobiliário e direito de família. Então, eu quero que vocês fiquem conosco e o programa vai ser exatamente igual a como foi até hoje, só que com isso, nós em casa, eu aqui e os convidados nas suas casas, suas respectivas casas e ou escritórios, tá bem? Hoje nós vamos tratar de direito do consumidor e o prazer maior, eu não tinha como fazer, como dar a vocês um presente maior, do que esse no retorno do programa. Eu vou tratar aqui com uma pessoa que me acompanhou, que fez o primeiro programa Consumidor em Pauta aqui na TVE, lá nos anos de 2003, 2004. Professor Cláudio Bonato, boa noite, professor, tudo bem? Boa noite, Machado Filho, boa noite, telespectadores. É sempre uma honra participar de programa junto contigo, Machado Filho, nessa prestigiosa emissora que eu sempre tive um carinho muito especial. Esse retorno é muito prazeroso pra mim e sei que pra você e todos os participantes desse programa. Boa noite, telespectadores, e estamos de volta à sua disposição e à disposição dos nossos telespectadores, Machado Filho. Professor, tem uma fofoquinha aqui no começo do programa, né? É uma coisinha, uma historinha que eu vou contar aqui, mas eu vou lhe fazer uma pergunta ao mesmo tempo, porque eu conversei isso, esses tempos com o senhor e não sei se o senhor lembra. Mas o senhor me disse que vai uma vez por semana ao supermercado e vai naquele horário das sete e meia às oito horas da manhã, que é chamado pelo senhor, que é uma pessoa jovem, de horário dos velhinhos. É verdade isso, professor? É verdade, Machado Filho, é verdade. Os nossos empresários estão de parabéns, porque pra preservar a saúde das pessoas idosas e daqueles que têm doenças congênitas, há um horário especial de atendimento nos supermercados de Porto Alegre e acho que de todo o interior, de todo o Rio Grande. E eu tenho ido, sim, uma vez por semana, com máscara, lá tudo higienizado, passam álcool gel nos carrinhos, tudo, e nesse horário das sete e meia às oito da manhã, lá estamos idosos, as pessoas da melhor idade, né, Machado Filho, fazendo as suas compras com toda a segurança, com toda a segurança. Então, tenho ido, sim. Melhor idade pra alguns, né, professor? Pra outros não tem. Eu diria que se trata da idade do condor. A gente tá sempre com dor nas costas, dor no joelho, dor no ombro, dor no peito, mas tudo bem, é uma boa idade, ainda bem que chegamos nela, né, professor? Sem dúvida, Machado Filho, com a experiência que a gente adquire de vida, né, e quanto mais vai passando o tempo, e ainda mais vivenciando situações como essa, que nós nunca esperávamos, né, pra nós era uma situação remota, a gripe espanhola, aprendemos muito também, e a experiência faz com que a gente tenha condições de enfrentar essas situações aí, que muitas pessoas não têm preparo suficiente, né, faz parte da vida, né, Machado Filho. Faz parte. Professor, eu tenho uma pergunta aqui de um telespectador, de uma telespectadora muito preocupada com todos os assuntos que nós vamos tratar aqui. A pergunta é o seguinte, ela tem uma filha que estuda numa escola particular, tá? Então, essa menina tem tido aula diariamente via internet, quer dizer, não é presencial, é por internet só. só que, essa menina, como mora longe da escola, ela usa diariamente o transporte escolar, um veículo contratado pela mãe dela pra levá-la e trazê-la da escola. Só que ela não tá usando agora, mas está pagando. E eu disse pra ela, ela me perguntou pelo Facebook, e eu disse pra ela, olha, eu não sei bem, bem como se trata disso, acho que não é justo pra nenhum dos dois lados, mas gostaria de saber do senhor, professor, o que que ela deve fazer numa situação dessas? São duas situações específicas. Uma, a questão dela com a escola. Ela contratou para que os pagamentos fossem no ano, no ano, dividido em doze parcelas, no estudo presencial. Primeira questão. Agora, por uma questão de teoria de imprevisão, uma situação imprevista para ambas as partes, a escola, o aluno, os seus responsáveis, há que se buscar um acordo, porque se estas condições de aula ser a distância, lá na época da contratação, se contrataria com este preço? Não. O ensino à distância é mais barato. As escolas estão voluntariamente dando descontos. Eu recebi ontem o doc do meu neto e a escola que ele estuda deu 20% de desconto. Então, a primeira situação, buscar um acordo com a escola, porque as duas partes, a escola, os alunos, os responsáveis, estão na situação em que devem buscar harmonicamente o preço justo, para que ambas as partes saiam satisfeitas. Agora, a da mãe da aluna com o transporte. Ela está utilizando o transporte? Não está utilizando. É porque ela não quer utilizar? Não. Ela não pode sair de casa? Ela está presa dentro de casa por uma situação em que ela não previa. Então, ou se busca um acordo, ou tem que se levar para o judiciário, que não é, não pode a empresa ficar cobrando. A empresa até poderia, mas com aceite dos pais, que isso seja contabilizado como adiantamento. E se as aulas se protraírem lá para janeiro e fevereiro, não é, as mensalidades aí do transporte escolar teriam que ser consideradas como pagas. Então, o melhor de tudo é buscar um acordo. Agora, se não chegar a um acordo bom, aí nós temos que buscar o judiciário. Mas eu, no lugar dessa mãe, dessa mãe, dessa aluna aí procuraria conversar com a empresa de transporte. E com a escola também. Com a escola também. Apesar de que, volta a frisar, a maioria das escolas, em verificando que os seus custos diminuíram, estão dando descontos. Eu recebi 20% de desconto do meu neto. Tá, Machado Filho? Agora, professor, eu ressalto aqui a situação, e estou fazendo aqui, talvez, estou defendendo quem eu nem conheço, quem nem sei quem é. Uma pessoa tem um veículo escolar, por exemplo, e usa diariamente. Os contratos são feitos no começo do ano. Bom, daqui a pouco para. Aí ele vai parar de receber também o que que ele faz com o serviço dele, com o carro dele, com o transporte dele. Ele não usa mais, ele fica parado e ele fica sem receber nada. É uma pergunta. É por isso que eu frisei. Tem que sentar ambas as partes e buscar a solução ideal para ambos. Porque não é justo quebrar uma empresa dessa, dessa, ou até um micro empresário de transporte, que muitas vezes nós utilizamos desde lá a escolinha maternal do nosso filho. Ele já é, essa pessoa já é considerada até como se fosse da família. Que os nossos filhos, nossos netos, tratam como tio e tia. É uma pessoa que está a vivenciar a situação dos nossos filhos, dos nossos netos diariamente, de segunda a sábado, de segunda a sexta-feira. Então, é óbvio que não é só buscando o nosso lado fazer quebrar essas empresas. Essas pessoas também têm compromissos. Então, por isso que eu disse, o ideal é sentar ambas as partes e buscar o acordo, a convergência para que saia bem para todos. E aqueles que têm condições de continuar pagando, pague e pegue um crédito. É o que eu frisei. Pegue o crédito para o além do contrato. Ou prorrogue o contrato por mais dois, três meses. Essas são as situações que cada um, na sua particularidade, deve buscar. O que não se pode é simplesmente dizer, ah, eu não estou utilizando, você que se dane, porque eu não vou pagar. Não é assim. Porque a pessoa também tem, o empresário, o microempresário também tem custo. Boa pergunta, Machado. Te agradeço por ela. Professor, eu acho que o melhor de tudo nessa ocasião aí é fazer como se faz lá em São Gabriel, né? Conversar. De uma boa conversa, ninguém está livre. Então, vamos chegar a um acerto conversando. Porque não pode ficar um lado brigando, o outro lado brigando e todo mundo querendo... É uma situação diferente. É uma pandemia. Então, vamos fazer como em São Gabriel. Vamos conversar. Acho que esse é o melhor caminho, não é, professor? É o melhor caminho, Machado Filho. É o acordo. É a concordância de vontades para que o contrato continue é com equidade para ambas as partes. Sentando e conversando é que se resolvem essas questões. Porque se busca o judiciário, né? Muitas vezes, algumas questões de costume não vêm para o âmago do processo e o juiz dá uma decisão que pode contentar uma parte, mas não contentar a outra. Então, o ideal é sentar e conversar. Porque nós vivemos em sociedade, né, Machado Filho? E nós temos que também preservar os interesses daqueles que sempre foram nossos parceiros. É importante. Professor, eu tenho a mania de ler aqui muitas coisas, principalmente agora quando eu estou em casa. Então, eu tenho um tempo sobrando. Só estou incomodando a Ana e a Gabriela e o resto tudo passa, né? Mas eu só fico aqui lendo bastante e li um artigo sobre as questões do consumidor que diz o seguinte. Durante a pandemia de coronavírus, são recorrentes situações em que os fornecedores de produtos e serviços estão impossibilitados de cumprir suas obrigações contratuais, mesmo adotando todas as medidas ao seu alcance e estando caracterizada em tese a hipótese do fortuito externo, excludente de sua responsabilidade. Como é que o senhor analisaria isso, professor? Realmente, quem escreveu esse artigo aí está com a razão. É a questão imprevisível. É o fortuito externo, que eu já falei no programa diversas vezes, ou a força maior externa. Que aquela situação é extramuros, fora do âmbito de percepção da empresa, do empresário. Então, ele não tinha condições de prever isto. E aí, ele não tem condições na situação, porque muda tudo. Ele não tem condições de cumprir conforme o pactuado. E aí, o que se faz pela teoria da imprevisão? Se pega o momento atual pandêmico e se leva lá para a firmatura do contrato. Se com essas condições atuais, contratar-se-ia com aquelas condições, não? Então, tem que repactuar. Buscar o melhor. Conversar, como se diz lá em São Gabriel, e você mencionou. Conversar. Buscar a convergência para que ambos os contratantes fiquem satisfeitos. porque a situação é para ambas as partes, se não só para uma. A teoria da imprevisão aplica-se a ambos. Muito bem escrito esse artigo aí, Machado Filho. É o fortuito externo, sim. Está fora de uma linha de previsibilidade. Ora, lá em novembro, dezembro... Dezembro, não, porque parece que já era um pouco conhecido. Mas em novembro de 2019, alguém imaginaria essa situação vivenciada hoje? Claro que não. Óbvio que não. Professor, eu sei que o professor Cláudio Bonato foi um dos que fez, junto com as pessoas, várias pessoas no Brasil, o Código de Defesa do Consumidor. Foi um das pessoas que iluminou o Código. Diz o Código o seguinte, no seu artigo 4, o Código prevê expressamente a Política Nacional das Relações de Consumos tem por objetivo o atendimento das necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem com a transparência e a harmonia das relações de consumo. Tudo isso está sendo cumprido agora? Ou nós temos alguma coisa que está diferente, professor? As situações que não estiverem sendo cumpridas de acordo com esse ditame, essa norma do artigo 4 é chamada, Machado Filho, por todos os juristas e doutrinadores de norma objetivo do Código. Aí está toda a objetivação do Código. Harmonia na relação, equidade na relação, a busca do equilíbrio, não há? Para que nenhuma das partes saia insatisfeita da contratação. Então, se não for cumprida, está sendo descumprido um princípio, um princípio dos mais importantes do Código de Defesa do Consumidor. Porque aí não haverá harmonia. Quando um tira vantagem em relação ao outro, essa relação não é harmônica, ela é desarmônica. E, em sendo desarmônica, vai contra o estatuído pelo Código de Defesa do Consumidor. E este nosso Código, Machado, que eu já frisei diversas vezes, não dito por nós, mas dito por doutrinadores que nos visitam, é o melhor Código de Defesa do Consumidor do mundo. Ele prevê nas suas minúcias, inclusive a preservação dos usos e costumes. Ele pretende que os contratantes não vilipendiem, não agridam os usos e costumes praticados por ambos. O que é uso e costume? É o acordo de vontades. É o conversar olho no olho. É buscar a satisfação de ambos. Nós temos que parar no nosso país de achar que temos que levar vantagem em tudo. Porque se eu levo vantagem num contrato, é óbvio, porque ele é sinal agmático, que a outra parte vai levar uma desvantagem. Só que tem uma questão. A outra parte é aquela que roda, que faz girar a roda da economia. Ela tem empregados, ela tem compromissos com tributos. Se ela estiver mal, não vai recolher tributos. E não recolhendo tributos, o Estado não arrecadando, não tem como pagar professores, não tem como pagar policiais, não tem como pagar enfermeiros e médicos, o Sistema Único de Saúde. E você sabe, Machado Filho, quantas e quantas vezes eu disse no programa Consumidor em Pauta, o Sistema Único de Saúde Brasileiro é um dos melhores sistemas de saúde do mundo. Nós nos preparamos para enfrentar, porque nós temos um sistema que está nos 5.500 municípios brasileiros igual, igual, dando atendimento às pessoas mais necessitadas. Quem tem dinheiro, quem tem um bom salário, não precisa do SUS. Mas quem não tem, quem não tem emprego, o SUS atende todo mundo, ele é o Sistema Único, ele é universal, gratuito. Então, isso está nos mostrando também essa pandemia, que nós temos coisas muito boas e às vezes esquecemos. E por isso que Nelson Rodrigues disse lá atrás que o brasileiro tem complexo de virar lata, porque ele só vê as coisas ruins, ele não atenta para as ótimas coisas que nós temos no nosso país. O Código de Defesa do Consumidor, o Sistema de Proteção ao Consumidor Brasileiro, o Sistema Único de Saúde, que os médicos e enfermeiros estão fazendo um trabalho exemplar, sacrificando a sua saúde, inclusive a sua própria vida, para nos proteger. Parabéns, médicos, enfermeiros, Sistema Único de Saúde Brasileiro. Eu me orgulho de vocês. Lamentavelmente, as pessoas, nem todas entendem exatamente assim, e não cumprem ordens, não cumprem, andam sem máscara, fazem qualquer coisa, não ficam em casa. Bom, professor, ainda a pandemia certamente causou muitos estragos em diversos setores, e talvez não por culpa dos setores, claro que não, nenhuma culpa, mas a pandemia chegou, tiveram que parar, as empresas fecharam, outras diminuíram o número de funcionários. A pandemia atingiu diretamente o consumidor, professor, ou não? Atingiu, obviamente que atingiu, não é, Machado Filho? Por quê? Por que atingiu? Porque algumas pessoas esperam situações dessas para tirar proveito. São os maus empresários, que eu sempre digo que o inimigo público número um do empresário honesto é o empresário desonesto. Nós verificamos, Machado, no início da pandemia, quando o álcool gel sumiram das prateleiras, farmácias. Aqui na região da Serra, o álcool que era vendido a 10 reais passou a ser vendido a 150, 200 reais. Isto é uma pessoa que está preparada para viver em sociedade? Obviamente que não. Agora, em contrapartida, nós verificamos, Machado, que a imensa maioria dos produtos, mas a imensa maioria, mais de 95%, quando os empresários são cônscios do seu dever social, não aumentaram. E alguns até, Machado Filho, eu vi, porque eu vou no supermercado, diminuíram de preço. Diminuíram de preço. Então, quando há esses abusos, temos que acionar os PROCONs, e os PROCONs estão atuantes. O Ministério Público está atuante. por causa destes maus cidadãos, que, felizmente, Machado Filho, está se tornando a exceção, a regra. Porque o que os empresários têm dado de exemplos, aqui no nosso Estado, e pelo país afora, de participação social, isso faz com que a gente se orgulhe de ser brasileiro. Então, está acontecendo alguma coisa assim, mas por parte de péssimos empresários, que devem sofrer sanções rigorosíssimas dos PROCONs, e até, Machado Filho, sanção penal por parte de ação de denúncia do Ministério Público, e ação penal judicial. Professor Bonato, nós estamos chegando ao final do programa, eu gostaria que o senhor deixasse aqui um recado e um alerta para os que ainda insistem em não cumprir com as coisas que devem cumprir. Fiquem em casa e usem a máscara. É isso, não é, professor? É isso aí, telespectador. Lembrem-se, cada um de vocês, você sabe que nós, deste programa, sempre estivemos, estamos e estaremos ao lado de vocês. Sempre que quiserem andar na rua sem máscara, lembrem-se que vocês poderão ser contaminados. E se vocês forem daquelas pessoas que contaminados não apresentam os sintomas, vocês poderão contaminar seus pais, seus irmãos, seus filhos, seus netos, seus vizinhos, seus amigos, que não têm nada a ver com isso. Então, usar a máscara, fazer a higienização pessoal, é uma situação de vivência em sociedade com o côncio do seu dever social. Assim como eu quero que pessoas ajam desta forma comigo, eu devo agir. Então, o pedido que o professor Bonato lhes faz individualmente, usem máscara, só saiam de casa quando absolutamente necessário. E, higienizem as mãos, higienizem os produtos que vocês recebem, inclusive a correspondência que o carteiro coloca lá na caixinha de correspondência, antes de abrir. higienizem essa correspondência. Depois de tocar no envelope, lave as mãos, passe álcool gel para que não transmita esse vírus a outras pessoas. Se nós agirmos assim, nós vamos vencer essa etapa. E aí, lá na frente, lá, vamos nos lembrar que nós vencemos uma pandemia que muitas e muitas vidas tirou. E esperamos que não tire mais, ou muito mais. Era isso, Machado Filho. Muito obrigado pela participação nesse programa. Sucesso, vida longa ao programa Consumidor em Prota e essa TVE que eu aprendi a admirar seus funcionários, a sua direção e que ela fique conosco por muito, muito tempo. E antes de concluir, meu amigo, parabéns TVE, que vai agora ter um programa especial para os nossos alunos que vão fazer o Enem. Parabéns, governador. É assim que se trabalha. Uma TV educativa, ela tem que prestar serviço público. e não essas televisões comerciais aí que só noticiam notícias ruins. Nós temos muita notícia boa no nosso Estado e no nosso país. A satisfação de ter participado com você. Se cuide, se cuide, meu amigo. Eu também estou dentro de casa já há mais de 50 dias. Mas, nós vamos vencer isso aí. Se Deus quiser. Muito obrigado, professor Claudio Bonato. Hoje nós retornamos e vamos ficar aqui com vocês, como disse o professor Claudio Bonato, durante muito tempo. Para a nossa alegria e para a satisfação de vocês, tenho certeza absoluta. Muito obrigado, professor Bonato. Muito obrigado a todos os técnicos da TVE que estiveram conosco nessa noite. Lembrando que amanhã, terça-feira, eu estarei de volta aqui para o Tratado de Direito do Trabalho e comigo estará o doutor Paulo Dias. A todos vocês, muito obrigado, muito boa noite e até lá. Obrigado. Obrigado. Obrigado.